Há um ano, a dona Sueli vem de Salgados ao lado do ponto de troca do terminal de linhas urbanas e percebe o movimento no local. Bastante movimento. Pessoal, muitos vêm, trazem livro, outros vêm, pegam, uns lêem aqui, devolvem, outros pegam e levam para casa para ler. A gente mesmo que trabalha aqui leva, meu menino que suba levar todo dia, ele leva livro para ler. E sempre que acompanha a avó, o Luiz Octávio aproveita para pegar os livros que ele gosta e também doar os que já não usa mais. Eu gosto de ler de ciências, porque várias vezes eu pego só livro de ciências e biologia. É muito difícil eu pegar livro normal, assim, de história comum, mas eu pego, já deixei vários livros aqui, toda semana eu deixo um, porque meu pai e minha madrasta também pegam livro aqui, aí nós deixamos aqui. A Laura ainda não sabe ler, por isso o que chama a atenção são os desenhos e as cores. A mãe acredita que o projeto acaba sendo um incentivo para a pequena tomar gosto pelos livros. Eu acho bem legal, é bem interessante. Eu como mãe tenho uma menina que está aprendendo ainda, crescendo, aprendendo a ler e escrever. Como ela ainda é muito pequena, então ela está aprendendo cores, animais, Então a gente incentiva bastante ela em casa, para ela já crescer em casa mesmo, sabendo bastante das coisas. Eu acho bem interessante mesmo. O projeto Livro Tem Que Circular foi desenvolvido em 2013, com o objetivo de incentivar a leitura. Idealizamos, nesse momento, um projeto que se chama Livro Tem Que Circular. E isso aconteceu, a inauguração desse projeto se deu aqui mesmo, nesse local, na data de 6 de novembro de 2013. E desde então o projeto tem ganhado grande aprovação do público, que lê os livros, tira os livros das estantes, lêem, devolvem e também doam muitos livros para o nosso projeto. Ao todo, são nove pontos espalhados pela cidade e, como o nome já diz, a ideia é que haja uma troca de livros, não importa o gênero. As estantes estão em todos os locais da cidade e, nesses locais, qualquer pessoa de qualquer local pode pegar os livros. Se ela se desloca, por exemplo, lá para o terminal que tem perto da APAI, lá no terminal que tem perto da Igreja dos Santos Reis, aqui no terminal central, na Policlínica, em cima do mercado municipal, onde tem a sede da Academia Pós-Caldeira de Letras, na Galeria Brasil, no Kennedy, na UBS do Kennedy. Então, todos esses lugares que as pessoas quiserem transitar, que elas transitam e quiserem pegar livros, elas têm o mesmo direito. O seu azor é um dos que contribui com as doações. Para ele, quem lê tem um diferencial. Eu acho que quem lê vale mais e é muito importante a literatura, principalmente esse livro aqui, a grande esperança, a esperança que nos move, que nos faz ver, nos ama, é isso, não é? Entendeu? Então, por isso que eu gosto de livros. Vamos ler, pessoal. A literatura é muito importante. A literatura é muito importante.